O amor que esperei tanto tempo Tanto procurei, em você eu reconheci O amor que inventei desde cedo chegou pra mim E assim será até o fim E assim será para nós dois E assim será um grande amor E assim será E assim será Será um grande amor até o final E nunca nada pode separar Um grande amor Que o coração tanto esperou E assim será Eu sempre quis dizer te amo Contar pra alguém os meus segredos Tenho guardado poesias e tantos beijos Em teus olhos descobri O que foi feita para mim Tudo o que eu sempre sonhava O que eu sempre sonhava Está aqui E assim será até o fim E assim será para nós dois E assim será um grande amor E assim será Será um grande amor até o final E nunca nada pode separar Um grande amor Que o coração tanto esperou E assim será E assim será Será um grande amor Será um grande amor Será um grande amor até o final E nunca nada pode separar Um grande amor Que o coração tanto esperou E assim será E assim será Será um grande amor Será um grande amor Um grande amor até o final E nunca nada pode separar Um grande amor Que o coração tanto esperou E assim será Amém